Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. Segunda-feira acabei não colocando o vídeo, mas hoje também não ia ter, porque tá uma correria aqui. Enfim, o Ricardo voltou, a gente teve que resolver algumas coisinhas em casa, ficamos sem água. Desde aquele meu último vídeo a gente tava sem água, com problema na caixa d'água. Consertamos, deu problema no conserto, enfim, um monte de coisa pra fazer. Só que aí hoje a gente foi ao mercado, estava sem nada em casa, então eu resolvi gravar aqui as compras pra vocês, pra gente compartilhar os preços, que assim, eu estou horrorizada, horrorizada com os valores. Eu acho que tá abusivo, então eu vou compartilhar mais ou menos com vocês o que eu comprei, falar mais os preços daqui, pra ver se tá batendo com os preços daí, de onde você mora, tá bom? Essas compras que eu fiz foi no Presonique, aqui do Rio, no bairro do Caxambi. Então, o que eu lembrar, eu vou falando pra vocês, pedi até pro Ricardo ficar por aqui, pra me ajudar aqui com os valores, e depois eu vou falar o valor final. Lembrando que eu não comprei tudo de todas as categorias, porque eu já tinha coisa aqui em casa, inclusive eu pedi mercadinho online ontem, e só pra emergência, porque não tinha nada mesmo nem pra fazer janta. Aí hoje a gente foi ao mercado mesmo, enfim, pra escolher as coisas, mas eu fiquei horrorizada. Tanto que, lá no Instagram, quem me conhece sabe que eu tava fazendo divulgação do Mercadou, e aqui no YouTube eu acabei não falando sobre isso. Gente, fica a minha dica aqui, tá? Eu não tô mais com um contrato com eles, porque assim, não tava conseguindo fazer as postagens certinho, como eles queriam, dia certinho e tal, então eu preferi romper esse compromisso. Mas a minha dica é real, tá? Porque eu não ia divulgar algo que eu não gostasse. Então, entra no site do Mercadou, vou tentar deixar o link aqui embaixo, tá bom? Pra vocês conhecerem. Você faz a compra e entrega no dia seguinte, com hora marcada, período, né, de hora marcado, e tá valendo muito a pena. Eles têm promoções maravilhosas, vale a pena, de repente, você comprar picado as coisas, garantir as promoções, porque hoje eu vi como tá caro. Tá muito mais caro do que lá no Mercadou, tá? A carne, ó, fica a dica aqui pra vocês, a carne do Mercadou é muito gostosa, super limpinha, a feirinha deles é selecionada, então, aproveitando aqui pra fazer essa divulgação sem nenhum... Não é publicidade, é real mesmo, é porque eu gosto. Então, vamos lá, gente. Vou mostrar aqui as compras pra vocês. E não esqueçam de dar um like aqui no vídeo, me ajudar, tá bom? Tô fazendo uma reforminha no quarto das meninas, quero vir com o vídeo pra vocês, só não vim ainda porque ainda faltam umas coisinhas. E quero gravar vídeo de rotina, um monte de coisa aí que tá faltando no canal, a gente vai aquecer, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, gente. Vamos aqui pro vídeo. Bom, tá aqui a minha comprinha inocente, que, na verdade, até achei caro, mas, assim, também tem bastante itens, assim, de carne, né? Que é uma coisa que encarece demais a compra. Então, vamos falando aqui os valores, que eu, na lembrar, a Ricardo vai me ajudando. Comprei hambúrguer. Esse aqui é super salvo, a Helena ama, a Ricardo, enfim, lanche. E dura a beça, eu gosto de comprar esse da Seara, ele acaba sendo um pouquinho mais caro, mas ele rende muito aqui em casa, então, vale a pena. Foi R$23,00, se eu não me engano. O pão, por exemplo, foi quanto? Gente, eu gosto muito de comprar pão sem casca, porque eu acho que a gente aproveita muito mais. As meninas pedem sete e pouco, achei muito caro. Mas tá muito caro o pão sem casca, nem tinha lá, mas esse tá bem fresquinho, bem molinho, e tá bem mais barato do que o sem casca, né? Comprei o patinho, esse moído tá bem mais caro do que comprar a peça do patinho e pedir pra moer. Agora que eu vi, foi R$26,00, né? Não. Foi? Tá lá em cima. R$500,00 do patinho. Só gosto de carne moída de patinho. R$23,00 e tem que ter menos. R$23,00? Não, amor, R$23,00 é a peça. R$26,00. R$26,00, né? R$26,00. Então saiu mais caro. Porque eu comprei patinho aqui, ó, tá vendo? Ele foi R$36,90. Tava até com preço bom, em relação ao que tava. Eu gosto de fazer carne de panela. Eu gosto de fazer carne de panela, eu gosto de fazer ensopadinho na pressão. Eu gosto de fazer o patinho na pressão. Aqui é o bife de alcatra. Também achei que o preço tá ok. R$41,00 e... Coração da alcatra, é? R$41,90. É, aí saiu por R$26,00. Aqui eu comprei 3kg de filé de peito de frango, que é o que a gente tá mais comendo, porque tava R$15,00 e pouco. Aí eu acabei comprando 3. E eu gosto desse soltinho, porque eu posso ir pegando... Rende bastante aqui em casa, né? Eu faço, às vezes, um pedaço desse aqui, pra gente... Ainda sobra pra janta, às vezes. Ainda tem esse pedaço de carne aqui, ó. Que é um contra filé. Aqui tem um pedaço de gordura, mas... Ai, meu Deus, esse limão aqui tá me entrando. Mas, ó, tá vendo? Aqui pra baixo tem carne abessa. E foi R$31,00. É R$41,99 também o quilo. É... Pode guardar nos carnes, melhor. Pra não dar mole, né? Pelo amor de Deus. Essa batata, gente, tava cara. Trangei R$22,00. Mas é o melhor que tem, então não adianta. Comprei essa esponja safada, que tava R$3,00 e pouco, eu acho, porque Scott Bright, Bombril, essa estava cara e era ézima. Enfim. É... Cebola, não levo quanto que tava. Cebola, banana, limão. Essa aqui é salsicha perdigão. Guarda logo a salsicha, amor. A salsicha... Aqui. Pode ser. Foi R$13,99. Aqui tem meio quilo, mais ou menos. Ah, não, cadê o filé suíno? Ah, não, não passei por ele. Compramos também aqui, ó, filé suíno. Tá bem bonito, tipo um filé mignon suíno. A gente ama fazer esse aqui. Eu comprava aquele temperado, mas eu aprendi a temperar ele de um jeito tão gostoso. E é bem mais barato, ó. E o quilo tava R$17,90. Ai, gente, desculpa, não. Hoje eu vou fazer manutenção. Tá um terror isso aqui. Nem vou mostrar muito. Então R$14,00, um pedacinho bom. Quase um quilo... R$800,00, mais ou menos. R$700,00 e poucos gramas, né? Aqui é uva. Não lembro quanto foi a uva. Pera aí. A uva tá caro. Eu nem quero ver. Mas a Helena tava querendo muito uva. E essa é a Thompson? Sem casca. R$13,99. R$13,00? Meu Jesus, amado. R$14,00 esse negócio de uva. Olha isso. Tem que eu não vi, porque senão eu não ia comprar e... Enfim. É um lanchinho que a Helena gosta muito. Queijinho Minas. Também não sei. Você tava quanto queijinho Minas, amor? R$28,00. 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 É... Cenoura. Batata, né? Já falei. Esse aqui quebra um galho. Comprei. Então tava caro. Eu compro esse aqui no açaí geralmente por R$2,00 e pouco, R$3,00. Esse aqui tava R$4,99. Então eu escolhi R$5,00 cada um desse. Mas peguei porque acaba sendo um almoço, né? Tipo R$10,00 aqui. Já seria um almoço. Essa linguiçinha foi R$8,00 e pouco. Aquela linguiçinha fina. Que a gente faz com batata ou fritinha. Também é um aperitivo. Esse aqui eu não gosto. O Ricardo gosta, mas também é um quebra galho. Sabe o que isso aqui é legal? No girafa deles tem um prato que é assim, é... Steak e parmegiana. Aí frita ele. Tipo um nugget gigante, né? Aí bota o queijo, molho, presunto, orégano. Fica bem gostosinho. Aí eu até como, mas ele puro, assim, frito. Não gosto muito, não. É... Aqui. Esse aqui é o biscoito que a gente não está mais amando. Biscoitinho... Queijinho da Piraque. Esse aqui é o nugget que você vai na promoção. Contra seis e pouco o nugget. Esse aqui o Ricardo ama. Eu odeio patê de presunto. E esse aqui, gente, só o Ricardo quando vai ao mercado que compra. Kinder Ovo, que é um assalto. Isso aqui, gente, é muito gostoso. Fica a dica aqui, tá? Foi dez reais esse aqui. Nove e pouco. Mas é muito gostoso. É nhoque, só aquele rechado catupiry. É pouco, tá vendo? Olha. Mas sobra. Esse aqui é tipo almoço e janta pra gente. Não sobra, né? Ah, é almoço e janta. Então nove e pouco. Então, porra, almoço e janta. Dez reais. Tá bom, né? É caro, mas se você parar pra pensar numa refeição, se for comer em algum lugar, né? Tá valendo a pena. É... Requeijão, como eu falei, só compra da Catupiry. Só quando não tem, né? Que eu acabo comprando outro. Lá no Prezunic, nem acho que é tão caro. Ele é quatorze e pouco. No açaí, o preço dele é o melhor, que é doze e pouco. A... Qualy de um quilo. Peguei essa maiorzinha. Tá? Ela falou, é quatorze e pouco, né? Isso aqui, a Helena quer levar pro lanche. Aí, ela falou assim, compra dois, mãe. Porque uma eu quero provar logo. E o outro é pra levar. Né? Caso goste. Ela vai gostar. Não tem jeito. Não comprei ovo lá. Acabei esquecendo. Isso aqui foi uma das coisas que eu comprei ontem, que eu falei pra vocês, na emergência. Isso aqui também. Tava sem detergente. É... Comprei. E hoje eu comprei mais um que ficou lá embaixo. Ah, tem coisa que ficou lá embaixo também. No final, vou ver se eu lembro que vou falar pra vocês. Isso aqui é pra Alice provar, ó. Que a Alice não gosta de nenhum tipo de iogurte. E eu comprei esse da Ninho aqui. Coloca depois na geladeira logo, amor. É... Isso aqui tá cada vez mais difícil de achar, né, gente? Leite em pó mesmo. Só tem aquela droga de composto lácteo. Quanto que foi o leite em Ninho, moça? O Ricardo vai ver quanto é que foi o leite em Ninho. Isso aqui não foi barato. Foi doze reais esse ketchup. Mas esse... Cara, esse é o melhor que tem. Não tem jeito. Eu nem gosto de ketchup, mas esse aqui, às vezes, eu ainda como. Então... Tem coisas que não adianta você comprar outro, que vai ficar na geladeira e não vai usar. Nossa? Foi doze e noventa e cinco. Nossa? Sério? Leite em Ninho? Barato, né? Foi doze e noventa e cinco. Geralmente tava na faixa de dezesseis. Esse aqui, o Maisena, tava mais caro. Ele tava na promoção no mês passado. Doze e noventa e nove, geralmente. Mas dessa vez tava quase quatro reais. É... Os biscoitos lá no Fresunic, gente, estão muito caros. Eu não comprei nenhum tipo de Fandango, Cheetos, porque tava surreal o valor. Esse traquino estava dois e setenta e pouco, eu acho. Café, gente, é uma coisa que tá hiper caro. A gente quis trocar pra Três Corações porque a gente quis mesmo e sorte que tava na promoção. Foi dezesseis e pouco, esse aqui de meio quilo. Mas o Melita, que a gente tava acostumada a comprar, tava dezenove e pouco. Quase vinte reais. Papel toalha também lá no Fresunic é muito caro. Tava cinco reais esse aqui, que é bem mequetrefezinho. No açaí é também bem mais barato. O leite, até achei que tava ok, três e noventa e nove. Comprei dois, porque a gente não consome tanto. Esse aqui, o Ricardo comprou, que eu odeio comprar refrigerante grande, assim. Eu nem tomo refrigerante mais, mas eu não gosto que eu tenha implicância. Porque pra mim, já vem sem gás isso aí. Mas eles que tomam mesmo, então dane-se. É... Mate Zero, também achei caro. Tava lá, tava quase sete reais a garrafa. Acho que tá valendo mais a pena comprar na padaria, que tá isso aí. Já vem gelado. É... Só que é difícil de achar o Mate Zero original, né? Então, eu sempre compro pelo menos um, quando eu vou ao mercado, e tem. Óleo tá caríssimo também, quase nove reais. Isso aqui foi dez reais, esse negócio aqui que super salva, tá, gente? Super salva. A Helena sabe como ela gosta de comer? Com feijão, miojinho assim com feijão. É... O Ricardo frita um hambúrguer, almoço completo pra ele. É... Molho de tomate, eu gosto de comprar pomarola, mas não dava, gente. Só quase três reais um sachê de molho. Eu comprei esse aqui da Pradileta por um e setenta, um e sessenta e nove. É... Na escolazinha aqui, as meninas não são muito fã, não. Mas às vezes salva de tarde. Mó, eu tô com fome, não tem mais o que comer. Enfim, aí toma esse negócio aqui, já dá um calabouco no estômago. Foi um e oitenta. O creme de leite também tá caro, mas tava na promoção. Esse aqui da Nestlé, que tava dois e oitenta. Esse aqui foi um e pouco, comprei esse aqui na intenção do lanche. Mas eu nem mando no saquinho, não, porque ela tem dificuldade de abrir. Então eu já tiro daqui e coloco no potinho. E esse aqui também mando pro lanche, mas o Ricardo vai dar um jeito de acabar com ele antes, né? E esse aqui é pra Alice, né? É, Ricardo. Farinha de trigo, prazunique, que era mais barato que tinha lá. Tava três e pouco. Tava sem farinha nenhuma. Nunca fiquei sem farinha dessa vez, porque... Isso aqui não lembro quanto estava. Acho que tava quatro e pouco. Também não fico sem batata palha. Eu jogo, assim, com arrozinho, feijão, macarninha. Uma batatinha palha. Elas super amam. É... Macarrão. Elas não tão gostando mais tanto do macarrão parafuso. Então eu tenho feito muito de espaguete. Eu gosto desse número oito. De semana retrasada, eu fui lá no prazunique e tava seis e pouco esse pacote de macarrão. Dessa vez tava quatro e pouco, graças a Deus. Quatro e nove. Quatro e nove, né? Esse aqui. E esse aqui também, Alice ama comer puro. Ricardo também. Ou com uma manteiguinha. Então a gente acaba comprando logo. Então a conta, amor, o creme crack? Nós vai ver. E lá embaixo, gente, acabei não subindo. Tinha uma desmaçã, que fica na geladeira lá de baixo. Que geralmente é emergência quando a gente tá com fome lá embaixo. É... Ficou também água sanitária. Que foi cinco... Dois e quarenta e nove. Dois e quarenta e nove. Ficou água sanitária lá. Ficou shampoo, condicionador. Também saco de lixo pro lixo lá de baixo. Que a gente comprou um bem vagabundão. Não sei como é que vai ser. Que foi quatro e pouco. Dez sacos. E... É... O que ficou ali embaixo também, amor? Deixa eu lembrar. Acho que foi isso, né? Enfim. Todas essas compras aqui. Amor, cadê a nota? Deixa eu te mostrar a nota. Aqui. Tá em corte. Vida real. Quase que ao vivo. Essa compra aqui. Foi um simbólico valor de... Seiscentos e dezesseis reais e noventa e nove. Lembrando que... Produtos de higiene. Produtos de limpeza. Produtos de limpeza até precisava comprar. Mas tava tão caro. Que vou me virando com o que eu tenho aqui no finalzinho. É... Outra coisa. Sabão em pó nessas coisas assim. Tava precisando também. Mas acabei não comprando lá. Que tava surreal de caro. E outras coisas de feirinha também. É... Comprei maçã. Comprei melancia. Isso tudo no hortifruti ainda essa semana. E... Lá também não dá pra comprar tipo brócolis lá. Quase oito reais um brócolis. Então é impossível. Então foi isso, gente. Seiscentos e poucos reais. E logo, logo vai acabar, né? Até que tem bastante carne. Mas do restante aqui rapidinho vai, né? É... Ainda mais que um lanche de escola. Todo dia fazendo. Enfim. Deixa eu finalizar aqui. Gente, tô aqui na minha transição, né? Dando um oi. Oi, transição. Não deu pra cortar o cabelo. Se eu tivesse coragem, gente. Cortava ele bem curtinho. Mas eu não tenho. Então fica aqui, ó. Esse terrorista. Mas... Da real, né? Guardar aqui. Ricardo, eu já guardo tudo de geladeira, né, amor? De geladeira e coisa que foi. Então já foi. O resto ali acho que eu só vou botar lá embaixo essa Pepsi gigante, né? Não, deixa aqui sim. Tá. O restante ali vou colocar mais ou menos no lugar. Vou dar uma saída agora. Por quê? Vou fazer manutenção da minha unha. Quero passar na Citicol rapidinho pra comprar sutiã pra Alice. Tô com uma dificuldade com ela com sutiã. Ela já tá começando a usar. E ela já tem alguns sutiãs. Sutiã lá acha que machuca. E eu tô querendo comprar sutiã bem molinho. Tô pensando em comprar aqueles de meia, sabe? Porque... Não machuca. Então eu quero ver se eu vou um pouquinho antes pra ver isso. E qual é a outra coisa? Ai, quero ver um arranjo também pro cabelo da Helena. Porque minha prima vai casar mês que vem. E eu quero olhar isso lá. Tem uma lojinha lá. Tem os arranjos de cabelo. E queria dar uma olhada nisso. Antes de fazer a unha que é bem pertinho. Tá horrível. Vou diminuir bastante a unha. E vou ver se eu faço uma francesinha encapsulada. Que chama. Sei lá. Falaram o que é isso no nome. Gente, vou lá. Como eu disse, não esqueçam, tá? De... É... Curtir. Tá bom? Deixar aqui seu comentário. Como é que estão os preços aí. O que é que você trocou de marca. O que é que você não abre mão. Que você prefere nem comprar. Se você tiver que trocar de marca. Ah, arroz, gente. Uma coisa é que eu não comprava 5kg. Comecei a comprar. Porque no apartamento tava muito bichinho. Qualquer quilinho de arroz eu dava bichinho. Tinha que guardar na geladeira. Então, tipo, eu não comprava 5kg pra ter que manter na geladeira. Que já é tão concorrida com outras coisas, né? Nesse calorzão do Rio. Mas aqui nunca teve bichinho de nada. Então me arrisquei dessa vez. Comprei 5kg. E arroz é uma coisa que acaba tão rápido, né? Coloquei num potão. E tô usando. Tá dando certo por enquanto. Tô analisando se vai ficar assim. É... Feijão eu já tenho. Enfim. Essas coisas de cesta básica. Eu já tinha feito há um tempo. Então ainda tenho ali. Tô até olhando. Tem feijão fradinho. Tem coisa que eu até tinha que fazer. Lentilha. Ervilha. Enfim. Essas coisinhas assim. Eu já tinha. Milho também. Comprei também na semana passada. Azeite. Que tava muito caro. Gente. Tá difícil de viver. Tá difícil. Tá tudo pela hora da morte. A gente tá mega endividado, né? Precisa continuar vivendo. E pagando esses preços orbitantes. Mas Deus tem que ajudar, né? Enfim. Vamos que vamos. Tá bom? Obrigada por vocês assistirem. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pela força que vocês me dão sempre. Vamos lá também no meu Instagram. É... Que eu acabo compartilhando mais ao vivo. E... Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.